Olá, tudo bem? Eu sou o Ayrton e bem-vindos ao canal da Cervo Destilados, né? Esse é o meu primeiro vídeo aqui apresentando a nossa marca. É uma ideia que a gente teve aqui de oferecer um produto único e exclusivo ao pessoal aqui da minha região, né? Desde já peço que você deixe aí seu like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal para estar sempre recebendo aí as notificações de novos vídeos que vamos estar postando, né? Pessoal, para quem não sabe, eu sou do interior do Ceará, e poeiras, um interiorzinho mesmo assim, bem distante da capital Fortaleza. E eu tive essa ideia de criar os kits acervo, que foi justamente para oferecer algo diferenciado no mercado, né? Eu, por si só já sou um grande apreciador aí dos destilados, consumo também, degusto, e eu quis unir isso a um kit ou algo que pudesse repassar para frente como um item exclusivo, né? E eu criei o kit acervo que consiste em a caixa, né? Que eu vou em breve mostrar para vocês aí em detalhes, a caixa, a faca, acervo e o copo, né? Junto com a bebida. Não, mas isso também não é só, não estou trabalhando somente com a questão do whisky em si, que é o meu foco, mas não trabalho só com whisky, pois temos o vinho, espumantes, vodka, tequila, tá bom? Como vocês podem ver aqui atrás também. Então, comecei pequeno, ainda estou pequeno, mas pretendo, se Deus quiser, a gente abranger mais e crescer cada vez mais, né? Estamos aí em menos de um mês já, né? Da postagem desse vídeo, a menos de um mês de atividade aí, acervo destilados. Muita gente pergunta a questão da marca, por que acervo? Simplesmente não tem segredo, foi simplesmente porque eu gostei do símbolo do acervo, ele representa muito bem e acervo é o que nós temos aqui, né? Adicionei o A, coloquei o acervo, o acervo de bebidas que a gente tem aqui. Isso é, basicamente, é a introdução do nosso vídeo. Agora vou estar mostrando para vocês aí um kit, um dos kits de vários, né? Porque a bebida em si, cada bebida pode ser feito um kit. Então, as opções de kit é vasta, né? Vou estar mostrando para vocês agora aí um kit que eu criei, fiz junto com a bebida, né? E logo após, vamos também dar uma turnê aqui em nosso escritório, mostrando aqui o que que nós temos de possibilidades de kits de bebidas, né? Segue o vídeo aí e espero que você fique até o final. Pessoal, tá aqui a nossa caixa, ó. De cara mesmo, ó, como você pode ver, já, antes mesmo de abrir a caixa, você já vê que é um projetinho bem legal, um negócio bem único, ó. Aqui na parte de madeira, foi feita em madeira 8mm, aplicado o selador e verniz cerejeira, feito em madeira 8mm. Aqui na tampa tem a gravação da nossa marca, feita a mão mesmo, o cevo, e na frente, ó. Ela limita meio que um container, né? Bem legal esse modelo, criação nossa também. É, abrindo ela, ó, tem esse fecho toque, aqui, fechozinho, que pode também ser colocado no cadeado, fácil de abrir, bem prático, combina até com o estilo dela, e quando você abre, ó, tem o nosso kit acervo. O que que consiste o nosso kit acervo? Na tampa, tem a tábua de corte, ó, que tá bem gravada com a nossa marca, que ela se destaca daqui, facilmente, ela se sai daqui, não é uma tábua ilustrativa, ela realmente pode ser usada pra corte. É, também tem a nossa faca acervo, ó, gravada aqui, a nossa marca tá bem nela, ó. Uma faca, detalhe nessa faca, né, uma faca totalmente artesanal, ela não é feita por nós, mas foi feita por um artesão aqui da nossa região, uma faca totalmente artesanal, a fabricação dela. Tornando ainda mais, o kit ainda mais exclusivo, né, você não vai achar essa faca em lugar nenhum. Nosso copo de whisky, tá bem com a nossa marca, marca da acervo. E pra esse kit, nós estamos usando aqui o blend, 12 anos, né, o Black Label. Um ótimo whisky, um whisky mesmo top. E no forro aqui, ó, um panozinho com uma espuma. Um tecido aqui pra dar um acabamento legal aqui no fundo da caixa e encaixar as peças, né. Esse é o nosso kit, acervo, whisky, Black Label. Legal, né? Fechando aqui de novo. E como eu falei, as possibilidades de vidro são várias, né. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, outro kit, ó. Outro kit nosso aqui. Que é com vinho, ó. Nosso kit com vinho. Vinho quinto dos Marcelos, vai uma taça. Vai uma taça de vidro. Aqui. E petíspos, né. Petísposinho aqui. Amendoim, outro castanha. Bem legal também. E agora, passando aqui na... Por a nossa estante, ó. Isso foi o... Com o que eu comecei já, né, pessoal. Comecei aos poucos, porque o ramo de bebida é muito... Não é muito barato você iniciar o ramo de bebida. Principalmente com os destilados. Comecei aqui com uns Black White. Dois espumantes também. Tequila. Gin. Vodka. É... A parte de whisky. É... Desse daqui eu já vendi. O Jack Daniels, o Ones, já vendi. Alguns anos também já passei pra frente. E... Detalhe. Que também trabalha com uma opção de cerveja. Que a cerveja vai com a nossa caneca também da Cevo. Caneca também totalmente manual. Ou... A fabricação dela. Olha os detalhes dessa caneca. Linda demais, ó. Perfeita, perfeita. Que é o nosso kit de cerveja. Que... Nosso kit de cerveja já se esgotou aqui a cerveja. Vou fazer o próximo pedido. E vou tá passando aí... Fazendo novos kits. Vou postar... Na verdade, próximo vídeo eu vou postar... Do kit de cerveja pra vocês. Vai ser bem legal. Pessoal, e é como eu falei, né? Comecei com pouco. Estamos aí com poucos dias de inauguração aí da nossa loja. Loja somente virtual, por enquanto. Não temos loja física. É... Comecei aos poucos. A gente vai começando aos poucos. E conforme vai saindo, a gente vai inovando mais, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É... Se gostou, se inscreva no nosso canal, curta. Se gostou da ideia, comenta aí o que achou. O que é que pode melhorar. Qual é a ideia que você tem a dizer pra gente aí. É... O que é que pode ser adicionado no kit. Viu? E vamos estar sempre postando vídeo aí pra... Mostrar o que... Como é que tá o mandamento aqui da nossa empresa. Beleza? É... Deixa aqui o meu abraço. Meu agradecimento. E até a próxima.